não é só o Cruzeiro, o Grêmio, aquela história que a gente se vangloriava no primeiro turno, de que o Grêmio ia pegar todos os adversários do G4 dentro da arena, é bom pegar, é ótimo, pô, vamos lotar arena e tal, mas o Grêmio também tem que ganhar fora, justamente para daqui a pouco, meu, esses times são bons, o Grêmio pega Vasco, bons dentro da B. Precisa fazer uma gordura. Precisa, irmão, aqui ó, tu vai pegar Vasco, tu vai pegar Cruzeiro, tu vai pegar Bahia, tu vai pegar o Esporte na arena, tu vai pegar, cara, o próprio Ituano que a gente estava falando anteriormente aí, entendeu? Então, cara, são times que daqui a pouco podem complicar e o Grêmio está ganhando todos os jogos na arena, está ganhando todos, o Grêmio está fazendo a sua campanha toda ela na arena e buscando empate fora. Vai que daqui a pouco, nesses jogos que serão jogos mais difíceis na arena, o Grêmio derrape, aí o Grêmio vai ter que buscar fora. Então, meu, é muito importante o Grêmio começar a ganhar fora, muito importante, e que comece na sexta-feira, porque o Guarani está em crise, é um time que, enfim, desde o início do campeonato apresenta muita oscilação, né? E acho que o Grêmio está com a faca e o queijo na mão aí para, cara, conseguir a sua primeira vitória fora de casa. É, o Grêmio precisa, né, jogar fora essa toca de que não consegue vencer fora de casa. O que que falta para o Grêmio vencer? Cara, o Grêmio não é pior do que a Chapecoense, o Grêmio não é pior que o Ituano, o Grêmio não é pior que o Brusque. O que está faltando para o Grêmio, na verdade, fora de casa, é ter coragem. Coragem que dentro de casa o Grêmio ganha com o apoio da torcida. Sim. O Grêmio se sente protegido. Ah, olha essa massa toda que está aí, vamos para cima. Por que o Grêmio não vai para cima contra o Brusque fora de casa? Falta coragem. O Grêmio me parece que fora de casa tem medo de perder. E o time que tem medo de perder acaba abrindo mão de ganhar. E é o que está acontecendo com o Grêmio. Tu vai me dizer que se o Grêmio fosse um pouquinho mais audacioso, não tinha vencido o Brusque? Não tinha vencido a Chapecoense fora de casa? Sem dúvida. Ah, pelo amor de Deus, tinha ganho. Falta coragem, né? Tem que ter. E essa coragem o Grêmio tem dentro de casa, porque tem 30 mil pessoas gritando, tem 30 mil pessoas ajudando. É, mas a gente não joga só dentro de casa, né? Não, é isso que eu digo. Falta coragem fora de casa. O nosso grupo é fraco, né? Vamos falar a verdade. O nosso grupo é fraco. Mas é que os outros são muito fracos. Tirando algumas peças. Não precisa se dizer quais são as peças. Todo mundo sabe. Jeromel Kahneman. O Lucas Leva, que chegou agora. Na minha opinião, nós temos três bons goleiros. O Breno sendo o titular. O Adriel é muito promissor. Todo mundo fala muito bem dele. A gente está tendo uma boa temporada do Nicolas. Não sei se para titular de Série A ano que vem, mas é um cara que já está cavando seu espaço no grupo para 2023. Então, a gente tem algumas boas peças, mas de uma forma, numa maioria, o grupo do Grêmio não é forte. Mas aí sim, concordo com o Barbosa. Faz o mano a mano do time titular com o banco de reservas contra o adversário titular e banco de reservas. Cara, no mano a mano, numa tese, o Grêmio é melhor. Mas a bola é rolando, né, Barbosa? E aí na bola rolando, o Grêmio não consegue desenvolver futebol fora de casa. O Grêmio não tem rendimento, cara. Ainda bem.